Eduardo Bolsonaro na Câmara Federal fez críticas severas ao governo do PT e disse que Lula não tem nenhum interesse em administrar em favor da população tanto que todos os indicadores sociais e econômicos foram agravados depois de sua posse em janeiro de 2023 ele disse ainda não entender como a população esqueceu o período anterior dos petistas no poder entre 2003 e 2016 quando o desemprego chegou a 12,7 milhões de pessoas e resultou no fechamento de mais de 600 mil empresas lembrou também dos 9,6 bilhões de reais em recursos destinados a países estrangeiros pelo BNDES principalmente países comunistas da América Latina e ditaduras sangrentas do continente africano o deputado do PL de São Paulo lembrou que os petistas e membros do atual governo suposto governo né estariam implicados na depredação aos prédios dos poderes no 8 de janeiro e anunciou que aposta com membros do PT, PSOL e outros que Lula não vai chegar ao fim do mandato e que a CPMI será o começo da derrocada a deputada Glaise Hoffman do PT praticamente entrou em parafuso com a fala de Eduardo e revidou acusando o parlamentar e seus familiares de receber apoio da milícia no Rio de Janeiro e seu irmão senador Flávio de ter feito rachadinha quando deputado estadual no Rio Glaise esqueceu de mencionar que o maior acusado de rachadinha no Rio de Janeiro, André Ceciliano é filiado ao PT, hoje faz parte do suposto governo Lula esqueceu de mencionar também que uma ministra de Lula, Daniela do Vaguinho aparece em fotos com milicianos indiciados e processados por crimes contra a vida lá no Rio de Janeiro, ela esqueceu de muita coisa o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento da presidente do PT deputada Glaise Hoffman e de Paulo Bernardo ex-ministro do planejamento dos primeiros mandatos de Lula no caso, marido de Glaise o julgamento vai ser realizado em plenário virtual de 16 a 23 de junho o relator da ação é o ministro Edson Fachin segundo a acusação apresentada pelo então procurador-geral da república Rodrigo Janot em 2017, Lula e outros integrantes do PT teriam participado de um esquema de propinas que proporcionou 1,4 bilhão de reais a cúpula do partido de 2002 a 2016 em suma, o dinheiro sumiu mas não foi ninguém, criou pernas, saiu andando para lugar incerto e não sabido país estranho de práticas esquisitas bom, tem aqui uma outra notícia sobre Glaise Hoffman a presidente nacional do PT afirmou que o partido está defendendo arduamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST na CPI que investiga as invasões de propriedade privadas a petista afirmou que estamos empenhados, sim, em proteger o MST na CPI já conversei com Zeca do Dirceu, líder do partido na Câmara com José Guimarães, líder do governo e outros deputados essa CPI, disse ela, é uma tentativa de criminalizar o movimento não vamos deixar acontecer bom, o fato é o seguinte, é o mesmo discurso de sempre os bandidos são sempre os outros bom, mas se você gostou desse vídeo deixe seu gostei, verifique sua inscrição no canal e vamos adiante Tony Rodrigues, Além da Notícia Tchau Tchau